Oh-oh-oh-oh-oh-oh Nada tá fácil por aqui não Tumultuaram nosso canting, girl Em todo canto cantam dores Vejo valores com milhões de impostos no ar A gente não tem etiqueta, eita Dinheiro não sobe a cabeça, veja Que despesas acumulam contas no fim do mês Mesmo ganhando a nota não sabe pra onde for Contaminaram nosso cantinho Por pouco não te tiraram de mim Que pena que não apareceu um jão Pra nos salvar nessa tarde Contaminaram nosso cantinho Por pouco não te tiraram de mim Que pena que não apareceu um jão Pra nos salvar nessa tarde E ela é sempre calma Usa fé em suas palavras E sempre que Deus guarda mais Não pense que seu passado é apagado Fem refeita no que você fez Os joelhos te dão proteção até certa parte Meu compadre, meu combate até o quinto rádio Contaminaram nosso cantinho Por pouco não te tiraram de mim Que pena que não apareceu um jão Pra nos salvar nessa tarde Contaminaram nosso cantinho Por pouco não te tiraram de mim Que pena que não apareceu um jão Pra nos salvar nessa tarde Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela me pede calma Eu sempre sem graça Usa fé em suas palavras Fé em Deus que Deus guarda